E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu dênis tá descolando a sola, eu vou te dar um diorga. É muito confortável pisar em bosta. Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo, mas sabe... É, cê tá ligado mano, você quer que não fala nada. Sabemos o ano que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado mano, não entende dessas parada. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando assim mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente do próprio beat make. O próprio beat make é mais do mal. E eu sou que seu trap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, batando no free de luz. Ei, conta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte. Pau no fundo hype, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo FL20. Só que você é muito idiota mano. Cê tá ligado, é esquina, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Fruit Loop. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá fraca. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que eu apago, tá sem cor. Pode vir com isso ódio, macho, negrão. A M traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Você nem viu que até espiais de anos pode ser adverbe esse filme. Oh! Não me estressa, cê falou a besta, só falou a meta. Ah, não importa quanto time, é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Se acha melhor, né? Questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Oh! Ei! Esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, botou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Oh! Oh! Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Oh! Você não é um voto de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete. Até fuquete, cê sabe, cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Então... Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Ah! Cê é piloto da NASA, os menores que façam rapidinho. Se eu tô de XRE. Então... Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra vaporar. Tá vaporar, tá ligado, pode pá. Aí o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.A. eu sou foda, empina o banco do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, a cara não tá. Dudu, cê tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Isso é melhor cê não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te acalama. Você falou também pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Eu tô no suelo, é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma a confusão comigo. Se você é barradeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você emana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou super ação. Botafogo, eu virei nego drama. Então... É isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o negro dama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Pode pá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros. Você quer me revolta, mas agora a mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. O que você quer me dar, tá tudo no dia que eu não tava, é como se não cesse isso. Lula, o problema é o seu nome. É por isso, mas eu sempre não faço serviço. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa, deixa de escrever. No querido diário, de novo, eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, você leva meu amigo uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop. Sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo chonga, app de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo tá falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, tipo, sei que eu me livro. Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo. Ei, tô numa antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito. Pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só que eu vou gostar, eu não te escrevo. Isso, mas do que isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Você joga boom bap ou qualquer bitch agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que sem copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, você é comum. Mano, eu não mato de um rei. Trabalhei, ele me torna em um. Vamos ver agora como eu faço. Deixa que comigo, J-Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara, agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manda. Mano, eu vou ver esse cara, sua boca é QGF, já preta, não sei lá, só fecha prato. Você agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem delia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Seis alegria, mando bem. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. O cara de ninguém, não deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem. Quem conhece até sabe que o Pinto, Dudu, você não pode com a gang. Pê, 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 pê. O cara tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como quer comparado tu comigo Ei, mano agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a Atlântica pagou a minha passagem Vim no seu estado aqui pra te matar E aí, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver se liga J.A. Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Cê viu? Calmo, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, mano, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você luta, segue Cê não foja de promidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é rima Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, rima, sou o HD aqui Tchau